A beleza exuberante da Praia de Jatiuca é um dos atrativos para os alunos que fazem parte da Academia Maceió. O Espaço ao Ar Livre disponibiliza aulas gratuitas para o maceoense. Sinto mais leve, mais disposto, entendeu? Sinto falta da academia quando eu não venho. E só melhorou na minha vida e o meu dia a dia. Tenho o ar livre, a beleza do mar, que é melhor, um lugar aberto para a gente malhar, incentiva mais. E na Academia Maceió, a palavra-chave é se exercitar. Inaugurada em outubro de 2015, ela já tem mais de 3 mil alunos inscritos. A academia funciona sempre de segunda a sexta-feira, das 6 às 10 horas e das 16 às 20 horas. E aos sábados, de 6 às 10 horas. É essa facilidade e o custo zero que tem feito muita gente deixar a sedentariedade de lado e apostar na prática esportiva, como é o caso da auxiliar de cozinha, Rose Sara, que há seis meses não abre mão de frequentar a academia. Eu optei porque estava na praia, ao ar livre. Aí eu vim, fiz a primeira vez e gostei. Os professores são ótimos, tem muitos benefícios, igual a academia comum. Só que aqui também é de graça, né? E ajuda muito. E gostei muito e não pretendo parar mais. A matrícula é gratuita e fácil de fazer. Basta ir ao espaço que fica na orla da capital, na praia de Jatiuca, como explica a professora Amanda Marques. Trazer cinco garrafas PETs, o RG e o CPF, para fazer um cadastro. Nesse cadastro, ela vai dizer se ela tem alguma doença. Se ela tiver alguma doença, como diabetes, hipertensão, ela tem que trazer um testado médico. E aí, com esse testado médico, ela pode fazer tranquilamente. E quem não tem, aí preenche o formulário e assina, e aí já pode entrar. E aí, todo mês, vai trazer cinco garrafas PETs para renovar a matrícula.